Oi gente, se você não me conhece, eu sou a Bárbara E já deixe seu like, porque, nossa senhora Eu acabei de acordar e eu fui lá no Instagram Se você não me segue, me segue lá Porque eu sempre leio as mensagens de vocês, as dicas, sugestões pra vídeos É a Patrícia A Patrícia me mandou uma sugestão de trollar o Vitor Fazendo o que? Fazendo o que? Pintando o cabelo dele de natural com aquelas tintas de carnaval Nossa, ele vai ficar muito puto Ainda mais que hoje ele vai no salão Então eu vou esperar a oportunidade certa Assim que ele sair do salão Ai meu Deus, vou morrer Assim que ele sair do salão, o cabelo todo arrumado Pra fazer a gravação Eu vou tacar spray nele Ou quando ele estiver traído, ou quando ele ir dormindo Enfim, eu não sei como eu vou fazer Mas eu vou levar vocês pra comprar a tinta comigo E depois pra fazer essa trollagem com ele Então, por favor, já deixe o like Cruz os dedinhos, torcendo por mim Porque eu não quero morrer Ai, ele vai me matar muito Ai, meu Tony mata Uh, vamos lá Agora sim, eu vou explicar pra vocês melhor Como que vai ser essa trollagem Porque hoje é dia de trollagem Hoje é dia de trollagem Depois é dia de trollagem Que viagem é essa, véi? Acordei, né? Já tomei banho Vou dar roupinha pra treinar Porque eu vou treinar, vou na academia Tô adorando esse lookzinho Shortinho, cos alto Esse daqui é da Meet Aí eu uso com uma blusinha assim, ó Geralmente cropped Fica bem fofinho Aí chegando na academia Só tira a blusinha Pá, pá Dá o top lá E dá pra treinar tranquilo Eu vou na academia Agora de manhã E eu só vou lá na Casa do Fitor hoje Na parte da tarde Depois de vindo da academia Tem uma lojinha aqui perto Que vende essas coisas de carnaval Então eu vou olhar quanto que é Vou olhar qual que for o mais barato E vamos comprar um Eu tava pensando em rosa Ou roxo Uma cor pra ficar bem assim Que é provável que ele Com certeza ele vai no salão Hoje ou amanhã Então eu vou esperar Pra terminar de fazer a trollagem mesmo Quando ele for no salão E arrumar o cabelo Amanhã tem uma festa Então ele vai ficar muito fruto Não só por ele ter acabado de arrumar o cabelo Mas eu vou ter que ir com o cabelo colorido Pra festa Então é isso Vamos trolar o Vitor Pintando o cabelo natural Essa trollagem vai ser Tira demais Boa sorte pra mim Bom, já tô encontrando aqui Tinta ouro ou prata Então vamos procurar Vim aqui em outra loja Pra ver se tem uma mais chamativa Bom Vim aqui em outra loja É lindo Lindo Vim aqui em outra loja E tem Nossa, aqui tem bastante Perno Nossa, esse é muito lindo Ó, vim aqui em outra loja E aqui tem As tintas coloridas De todas as loja Tem vermelho Só tem mais caro também, né? Ai, ai Vai ser fluorescente, né? Não, será que essa também é, né? Um Não, vai ser essa Acho que vou levar Tô na dúvida Gente, tô em dúvida Na tinta amarela Ou a rosa Amarela nem vai aparecer Eu já pintei Laranja também pode ser bom E essa é rosa neon, tá vendo? É rosa neon Tem rosto também É, mas acho que eu prefiro rosa É, rosa aparece mais Então vamos levar a rosa Ai, seja Gente, saí aqui da academia E Vitor já me mandou mensagem Que marcou o cabeleireiro Gente, ele vai ficar muito puto Mas muito puto Vou mostrar o ódio pra vocês Porque ele tá tentando marcar O salão lá Fica sempre cheio Então ele tá tentando marcar um tempão Então Ele quer ficar com a beba Pra fazer a gravação, né? Ficar com a beba Pra festa Então ele vai ficar Muito puto Então Ai, se preparem Que eu vou escutar Olha, gente Já vou mostrar pra vocês O áudio que ele me mandou Olha o spray Ai, eu não sei Se eu faço com ele acordado Se eu faço com ele dormindo Eu Eu tenho que ver o melhor No momento Porque, tipo Eu acho que não vai ter oportunidade De eu fazer Porque, olha aqui Aqui no spray fala Proteger os olhos e roupas Durante a utilização Então se ele estiver deitado No sofá Ou na cama Eu acho que eu não vou ter coragem de jogar Porque senão Pode manchar, né? E não vai ser nada legal Então Talvez Eu faço com ele acordado Ou seja Ele vai ficar muito mais puto Acho que eu vou fazer com ele acordado Mesmo pra não ter Risco de sujar os móveis O áudio que ele mandou Só pra vocês verem Como que ele está preocupado Olha Ai, eu falei que eu estava na academia E ele falou que a gente vai encontrar a noite E beleza É Ai É O cabelo, velho Que eu estou esperando Só algum dia mandar mensagem Falando pra eu ir Então, tipo assim Só isso que vai me ferrar Tirando isso Eu estou de boa Então, ele já marcou no salão Então ele vai no salão hoje mesmo Então Se preparem Que hoje é o dia E nos 20 minutos Estou em casa Gente Vitor Daqui a pouco Já está chegando do salão E já vai direto Pra casa dele Então eu vou encontrar com ele lá E vamos ver se vai dar certo Essa trollagem Então Ai Tá nervosa Mas vai tudo certo Gente Já estou aqui na casa do Vitor E eu estou muito nervosa Mas Ai Então se vai dar certo Eu vou esconder Vou deixar aqui O senhor gravando Uma câmera E vou deixar essa aqui Filmando pra porta E vou esconder ali atrás FAN 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 vamos lá vamos lá vamos lá eu não sei vamos lá não, não, não não, não não, não o que é isso? O que é isso? Entra lá! Cadê a câmera? Cadê a câmera? Entra lá! Entra lá! Vou! Vou! Vou fazer isso, senão tem que gravar amanhã! Você sabe! Eu sou testa! Sabe que eu tenho que gravar amanhã? Não! Fica triste! O que é isso? Você sabe que eu tenho que gravar amanhã? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só a sua câmera brincadeira! Parou de gravar? Parou? Parou! Parou não, desliga! Baixa a câmera! Desliga a câmera! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo com essas coisas, velho! Tipo assim, você não... Eu falei de você, velho! Eu vou jogar na célula domingo! Vai jogar! Saco, velho! Gente, então essa petrolagem deu certo! Embora, né... Como você ficou? Nossa, muito legal esse vídeo! Adorei esse vídeo! Nossa Senhora! Isso aqui sai! Mas olha aqui o cabelo! Não, isso aí sai também, velho! Tem que tomar banho, velho! Aí vai sair o penteado inteiro! Deixa o like! Minha mão ficou toda suja também! Vocês youtubers... É triste, viu, velho! Esses youtubers! Deixa o like, né... Isso, velho! Agora vai dar sorte que eu não apelo! Essa petrolagem veio muito legal! A sorte dela é que eu não apelo! Vou ter que ir no salão de novo, velho! Ficar quatro horas esperando! Mas o importante é que você me ama aqui, né? É! Foi só o outro lado! Nossa! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se pelo menos der viu, tá bom, né? Que saco! Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!